E Lulu e família em um dos lugares mais lindos de Brasília. Veja só que encanto! Brasília é tão cheia de coisas lindas, né amor? É pra gente passear, né? Muitas surpresas. É, muitos lugares, muito gostosos, né? A gente tá num lugar que é muito bonito. Ai, que venta! Como é que chama aqui, Lulu? Você lembra? Não. Praça? Praça dos Cristais. Isso! Praça dos Cristais, muito bem cuidada, uma paisagem bonita também. Gente, é muito gostoso. A gente veio aqui desde que a Lulu era bem pititi, né filha? Fazia tempo que a gente não veio aqui. Fazia um tempinho mesmo. Tava com saudade. Eu também. Também tava com muita saudade e a gente celebrou a sua saudade. E é muito bonito aqui mesmo, sabe gente? É praça dos Cristais, acho que é uma das mais bonitas. É muito... Ó, vamos mostrar, vou até fazer um giro. É lindo. Ó, vou dar um giro aqui, ó. Olha que lindo, gente. Que gostoso. Muito gostoso, ó. Lindo, né? A gente sempre gostou de trazer a Lulu aqui. Bem calminho, bem tranquilo. Oi, tenista! Ei, conta aqui, ó. Quem tá chegando? A tatar e a vovô. Gente, tá quase chegando? Falta muito. Falta pouquinho, né? Uns 10 minutos? Não mais. Uns 15? Um pouquinho. Dois. Ah, menos então? Dois. Dois minutinhos da tatuagem? Dois minutinhos. Gente, que delícia, Lulu. Que delícia. Ai, meu Deus. Esse é o famoso, esse é o famoso sorriso garoto. Gente, é tudo assim.